Vamos agora a um acidente, né? Agradecer o meu amigo Cleiton, que já me passava, Neto, olha que acabei de receber uma colisão, foi feia, colisão forte entre dois veículos, ocorreu na CE 356 Brejo, Brejo e Irapuru, entre Baturité e Guaramiranga, no sábado. As informações, vamos lá, chegando a esse respeito, de que parece que um dos veículos saía de uma estrada lateral e entrou na CE. Não sabemos ao certo quem, a dinâmica é do acidente, quem teve culpa, quem não teve culpa, só sei que o prejuízo está aí, pelas imagens, né? Vamos colocar aí imagens, olha aí esse veículo, é que ficou atravessado aí na pista. Vamos lá. Olha a situação do outro veículo, esse veículo preto, né? Acabou a frente, né? Acabou a frente aí do outro veículo, fica ali, né, onde tem aquele acostamento, pertinho da barragem, segundo me falaram, fica ali, próximo ao Sinibu, é no Sinibu aí, né? Vai quebrar, não vem. O pessoal que vende ali umas frutas, um milho cozido, enfim, bem em frente ali à barragem do Sinibu. Isso foi sábado à tarde, né? As informações, aí os proprietários dos veículos, os cidadãos aí, voluntários, que chegaram lá para ver e ajudar os condutores, né? Pelo impacto, aí tomara que não tenham saído feridos. Mas segundo informações repassadas pelo colega, apenas com escoriações, danos apenas materiais. Esse acidente foi na tarde do último sábado.